Hoje na CadrisTV, Cadris está triste no Minecraft, às 11h15. Eu virei um gato e pesquei peixes, às 11h25. O que tem na Lucky Block dos Youtubers, e às 11h40. Recriei mobs do Minecraft na vida real, não perca! E daqui 10 segundos já vai começar, Cadris está triste no Minecraft. Eu tô brincando com boneco Cadris. E se você também quiser comprar os seus bonecos Cadris, é só clicar no primeiro link da descrição e garantir o seu. Hoje eu tô muito triste, e tudo que eu toco fica sem cor. Mas eu não sei por que isso tá acontecendo. Quem será que fez isso comigo? Como eu tô deixando tudo triste, eu vou me esconder aqui nessa caverna e ficar aqui pra sempre. Pelo menos desse jeito eu não vou contaminar ninguém com a minha tristeza. Nossa, coitadinho do Cadris. É verdade, ele tá muito triste. Ah, a gente devia ajudar o nosso amigo. Eu também acho, o Cadris sempre anima todo mundo. Agora é nossa vez de retribuir isso. É verdade, vamos lá falar com ele. Ah, Cadris! Oi, Cadris, nós viemos te ajudar. Sai daqui. Calma, Cadris, nós só queremos te animar. É, não tem com o que se preocupar. Eu tô deixando todo mundo triste, então é melhor vocês dois saírem antes que vocês também fiquem igual eu. Ah, isso não é verdade não, Cadris. Nós sabemos que não é você que tá deixando o mundo todo cinza e sem cor. É verdade, quem tá fazendo isso é outra pessoa. Quem? Bom, a gente meio que não sabe ainda, mas a gente viu alguém deixando as coisas tristes lá fora e não era você. Mesmo assim, esse é o meu fim. É melhor vocês correrem antes que vocês fiquem igual a mim. Hum, eu acho que eu tive uma ideia. Que ideia? Vamos trazer brinquedos ou alguma coisa pra animar o Cadris. Isso é uma boa ideia. Eu vi uma coisa numa lojinha que com certeza vai animar ele. Eu sei exatamente o que trazer pra animar ele. Tá, então vai lá na sua casa buscar alguma coisa que eu vou na lojinha, beleza? Beleza. Cadris, a gente já volta. É, fica paradinho aí, hein? Tá, eu não vou pra lugar nenhum. Se tem uma coisa que sempre me anima nos meus piores dias é pescar. Pescaria ajuda qualquer um. Já dizia o meu vovozinho. Tá nervoso? Vai pescar, meu netinho. Hum, se bem que o Cadris está triste e não nervoso. Ah, mas deve fazer o mesmo efeito. Eu tenho certeza que eu deixei algumas varas de pesca dentro desse baú. É, tem vara até demais aqui. Eu vou levar um mais três. Agora é só eu ir me encontrar com o Hudson. Foi naquela vendinha que eu vi um brinquedo que o Cadris vai amar. Oi, seu villager, bom dia. Olá, Hudson, bom dia. Eu quero aquele brinquedo do Among Us Verde que eu vi hoje cedo. O Among Us Verde, deixa eu ver. Eu ainda tenho ele aqui. Perfeito, quanto ele custa? Apenas 30 pepitas de ouro. Droga, eu só tenho 25 pepitas. O Cadris vai ficar sem esse brinquedo. Olha, pra você eu faço uma surpresa por 25 pepitas, ok? Sério? É claro. Então tá aqui. Obrigado, tá aqui o seu brinquedo. Muito obrigado, seu villager. De nada, Hudson, volte sempre. E aí, o que você trouxe? Eu trouxe esse brinquedo do Among Us. Acho que ele vai amar, e você? Ah, eu trouxe essa vara de pesca bem aqui. Vara de pesca? Como é que isso vai animar o Cadris? Ah, fica quieto, Hudson. Pescaria anima qualquer um. Então tá, né? Vamos lá falar com ele logo. Bora. Nós voltamos, Cadris. É, e trouxemos coisas super legais pra te deixar feliz. Hum, legal. Vai, levanta desse chão logo. Eu não quero. Levanta, Cadris. Ai, tá, tá. Eu levanto. O que que foi, hein? Olha só o que eu trouxe pra você. Um brinquedo do Among Us. Você me trouxe um brinquedo de Among Us branco? Não é. Eu acabei de dropar um brinquedo verde, que é a sua cor favorita. Não, ele é branco. O quê? Meu Deus, o brinquedo era verde. O Cadris tá tão triste que deixou ele sem cor. Ah, eu tô deixando todo mundo triste, até o brinquedo. Ah, isso é preocupante. Pedro, você acalma. Desse jeito você não tá ajudando em nada. Poxa, me desculpa. Eu tive uma ideia. Quase minha pescaria? Vai ter que ficar pra depois, porque a minha ideia é infalível. Ah, infalível, é? E o que que você vai fazer, hein? Vamos levar o Cadris pra ver a Cadris. Ela sempre anima ele. Ih, não é que a sua ideia é boa mesmo? Beleza, o que você acha, Cadris? Ah, eu não sei não, hein? Eu não quero deixar ela triste também. Deixa de bobeira, Cadris. Se você não deixou a gente triste até agora, não é ela que você vai deixar, né? Ah, sei lá. Ah, sem essa de sei lá, vamos logo. Sai dessa caverna, Cadris. Ok, eu posso tentar. Bota um sorriso nessa cara, que agora a gente vai ver a Cadris. Tá. Lá, 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 lá. Que dia lindo. Eu tô tão feliz hoje. Eu acho que nada pode estragar meu dia. Nem aquele cara esquisito que tá na minha janela. Pera, cara esquisito na janela? Ué, não tem ninguém na janela. Bom, deve ter sido impressão minha. Que barulho foi esse? Ué, a porta tá aberta. Será que foi o vento? Melhor eu ir fechar. Ali, tamo quase chegando. Tá ansioso, Cadris? Ah, sei lá, não muito. Ah, mas por quê? A Cadris sempre te anima. Deixa que eu bato na porta pra chamar ela. Oi. Oi, Cadris. O que aconteceu com você? O que aconteceu? Pergunta pro seu amigo Cadris. Eu? O que que tem eu? Não se faz de besta, Cadris. Você invadiu minha casa e me deixou cinza desse jeito. Mas eu não fiz isso. É verdade. Por que o Cadris faria isso? É, o Cadris não tem motivos pra fazer isso. Ele fez isso comigo porque eu terminei com ele. Pera, quê? Ah, é verdade. A Cadris terminou com o Cadris. Desde quando isso? Ninguém te avisou não, é? Mas se você sabia disso esse tempo todo, por que você topou trazer o Cadris aqui meio assim? Ah, sei lá. Esqueci. Ah, vamos levar ele embora daqui, Bento. Ver a Cadris só vai piorar a tristeza dele. Ai, tá bom. Vamos, Cadris. Mas se eu... O que tem você? O Cadris tem que devolver minhas cores de volta. Mas não fui eu que peguei essas cores, Cadris. É isso mesmo, sua lelé da cuca. O Cadris não fez nada, não. Vamos embora, Cadris. Cadris, volta aqui e devolve minhas cores. Mas não fui eu, eu juro. E aí, Bento, você tem mais algum plano pra animar o Cadris? Ah, é claro que eu tenho. E qual é o plano? Você sabe muito bem, meu amigo. Não é o que eu tô pensando, né? Se você estiver pensando em pescaria, você tá certíssimo. Ai, eu não acredito. Ah, vamos lá. Vai ser legal, pô. O que a gente vai fazer, hein? Pescar. Ah, sério? Parece ser tão chato. Pois é, eu penso mesmo. Não é nada. Vocês vão ver. Toma aqui. Peguem suas varas de pesca. Agora, bora pros barquinhos. E como exatamente a gente faz isso? É, eu sou vegano. Eu nem sei pescar. Ó, não tem segredo nenhum. É só cada um jogar o manzol na água e esperar o peixe morder ele. É, até que não parece ser tão difícil. E não é. Oxi. Mas também não parece nada legal. Ô, Hudson. Você não tá ajudando, né? Tá, tá. Desculpa. Vamos começar isso logo. Ah, que coisa mais chata. Hudson, não grita. Vai espantar os peixes. Uh, olha lá. Tá vindo um. Ah, que meleca. Eu perdi um peixe. Ah, isso é muito chato. Ah, não. O que foi, Hudson? Aconteceu de novo. O barco do Cadres perdeu a cor. Será que foi o Cadres que tirou a cor da Cadres? Bento, para de falar besteira. Mas o Bento tá certo. E se eu tô causando tudo isso? O Bento não está certo. Ele nunca tá. Ei. Quieto, Bento. Eu tive uma ideia. Ai, lá vem você com as suas ideias científicas. Não, dessa vez você vai gostar dela. Aham, duvido muito. Mas vai, manda ver. Fala aí. E se a gente fizer uma competição de pescaria, quem pegar o peixe mais raro vence. Mas tem que devolver pro mar, hein? Nossa. Eu amei a ideia. E você, Cadres? O que você acha? Ah, pode ser, eu acho. Beleza. Começando de agora. Boa, eu peguei um. Eu já te devolvo pro mar, peixinho. Essa coisinha aí. Ah, isso aí é pra bebês. Não é não, Cadres? É, sei lá. Faz melhor então, senhor pescaria. Eu vou te mostrar o que eu aprendi com o meu vovó Romeu. Aquele sim era bom de pesca. Toma essa. Olha só o peixão que eu pesquei. Nossa, ele é grande mesmo. Mas eu tenho certeza que o Cadres vai pegar um mais raro ainda, né, Cadres? Eu não sei não. Eu acho que eu pesquei alguma coisa. O que? Você pescou uma água viva, meu filho. É, mas o que que tem? Você sabe o quão raro é uma água viva? Não. Isso é tipo muito raro, Cadres. Isso quer dizer que... O Cadres venceu a competição. Sério? É sério, Cadres. Nossa, que bom. Olha, as cores dele estão voltando. Ah, estão mesmo. Que legal. A gente precisa deixar ele mais feliz fazendo outra coisa. Antes que ele volte a ficar assim, Zauds. Eu tenho uma ideia. Mais uma, é? E qual? Uma coisa que sempre me anima é trollar as pessoas. Nossa, eu também. É bom demais. E quem é que a gente vai trollar? Hum, deixa eu ver. Que tal o Foguinho? Que ideia boa. O que que você acha, Cadres? Legal. Eu já sei exatamente como trollar ele. Vamos indo. No caminho eu explico tudo. Tá. Aquela ali é a casa do Foguinho. Mas qual é o plano? Toma, peguem isso daqui. O que que a gente vai fazer com isso? A gente vai trocar todos os blocos da casa do Foguinho por esses blocos roxos, enquanto ele tá fora do mundo. Ah, e quando ele voltar, a casa dele vai tá total. Roxa, ele não vai entender. Você não agiu engraçado, Cadres? Achei. Mas por que você não tá rindo? Ah, sei lá. Ah, esse desânimo todo vai mudar quando a gente fazer a trollagem. É verdade, vamos. Podem começar a trollagem. Isso vai ser engraçado demais. É verdade, eu não vejo a hora do Foguinho chegar e ver a casa dele toda roxa. É, pois é. Ficou lindo. Ah, essa ideia foi realmente muito boa, Hudson. Valeu. O Foguinho entrou no mundo. Vamos se esconder. O quê? A minha casa tá cinza. Cinza? Será que o Foguinho é daltônico? Pera, a casa tá cinza mesmo. Quê? Mas a gente trocou os blocos por roxo, não cinza. Isso deve ser culpa minha. Ei, não fica triste. A trollagem deu certo, olha. Isso não faz o menor sentido. Como é que a minha casa ficou cinza de um dia para o outro? É verdade, ele não tá entendendo nada. Olha, olha. O Cadres tá começando a ganhar cores de novo. É verdade. A gente precisa animar ele mais ainda. Rápido, Cadres. Fala uma coisa que te deixa feliz. Anda. Hum, deixa eu ver. Quando eu tô triste, eu gosto de comer sopa estranha e biscoitos. Hum, então é isso, Hudson. Vai atrás da sopa que eu vou atrás dos biscoitos. Ok, eu já sei até onde ir. Hum, eu já tô chegando aqui numa padaria. E essa padaria é a melhor da região. Ela faz os biscoitos mais gostosos que eu já comi. É impossível o Cadres comer esses biscoitos e continuar triste. Olá, posso ajudar? Aê, eu quero um biscoito desse aqui, ó. Beleza, ele tá baratinho. Custa duas pepitas de ouro cada um. Custa? Como assim custa? Ué, você não veio pra comprar um biscoito? Na verdade, eu não veio pra comprar não. Eu só vim pegar. Pegar? Como assim pegar? Como é assim que as coisas funcionam? Você tem que pagar. Mas eu não trouxe nenhuma pepita de ouro aqui comigo. Será que não tem como você me dar uma ajudinha, não? Infelizmente, eu não posso fazer nada. Tá, vamos fazer assim, ó. Eu preciso mesmo desses biscoitos. É urgente! Então, e se eu pegar eles e amanhã eu te pagar? Você vai pagar mesmo, né? É claro que eu vou, né? Palavra de Bentinho. Nesse caso, eu deixo você levar. Mas é pra pagar, hein? Beleza, me dá dois então. Tá aqui. Valeu, até! Eu vim aqui no pântano porque eu sei onde eu posso encontrar aquela super estranha que o Cadris disse que gostava. E quem vende ela é a bruxa, então eu só preciso encontrar a vendia dela. Ela deve estar em algum lugar por aqui. Ali, achei! Oi, senhora bruxa, tudo bem? Olá, garotinho. O que te traz nesse pântano tão perigoso? Eu vim aqui atrás de uma coisa especial que só você tem. Coisa especial que só eu tenho? Então, com certeza, você está falando dos meus itens mágicos? É. É isso mesmo que eu quero. E qual exatamente você deseja? Eu quero uma sopa estranha. Aquelas que dão um efeito aleatório quando você toma. Hum, interessante. Pra sua sorte, eu tenho sim essa sopa estranha. Mas ela não é de graça. Tudo bem, eu posso pagar. Ah, não. Eu deixei as minhas pepitas de ouro cair no caminho. Eu não vou conseguir comprar. Não se preocupa, garoto. Aqui o pagamento não é feito em pepitas de ouro. E o pagamento é feito como? Eu te dou itens mágicos em troca de condições especiais. Tá, e o que você quer em troca dessa sopa estranha? Hum, deixa eu pensar. Já sei! Eu te dou a sopa estranha em troca do seu cabelinho fofo. Pera, todo? Todinho. Eu vou ficar careca? Carequinha. Ah, não sei não, hein? E você vai deixar seu amigo triste para sempre? Pera, como que você sabe do Cadres? Eu sei de tudo, garoto. E aí, vai querer ou não? Tá, eu quero. É pelo Cadres, então vale a pena. Muito bem, fica paradinho aí. Tá. Sim, Salabim, quer esse cabelinho lindo para mim? Pronto? Prontinho. Nossa, eu fico muito feio sem cabelo. É melhor eu colocar um capuz, senão meus amigos vão me zoar. Muito bem, garoto. Toma aqui essa sopa estranha. Obrigado, agora eu acho que eu vou indo. Tchauzinho, volte sempre. Eu não vou voltar, eu nunca mais. E aí, vocês conseguiram alguma coisa? Eu consegui essa sopa estranha que você me pediu. E você, Bento, conseguiu os biscoitos? Ai, deu trabalho, mas eu consegui. Tá aqui, Cadres. Essa daqui é a minha última esperança. Se isso não me animar, eu acho que mais nada me anima. Vai animar sim, eu confio. É isso aí. Manda pra dentro. E aí, se sente mais feliz? Ah, e cadê o seu risão? Eu acho que não adiantou de nada. O quê? Não adiantou de nada? É, pelo jeito não. Eu fiquei devendo na padaria pra te trazer esse biscoito e ele não resolveu. É, e eu fiquei careca pra conseguir essa sopa pra você. Pera, você o quê? Nada não. É verdade, Odiso. Por que você tá usando o capuz, hein? Você nunca usa capuz. Tá, eu assumo. Eu tive que ficar careca pra conseguir essa sopa estranha pro Cadres. Ai, eu não acredito. Para de rir, Bento. Isso não tem graça. Pera, você tá rindo? Nossa, é verdade. E a sua careca fez ele feliz de novo. É verdade. Isso me animou de novo. Que bom, Cadres. Você até recuperou suas cores. Tá bonitão. Nossa, é verdade. Fazia tempo que eu não ficava verdinho desse jeito. Por fim, tudo foi resolvido e está no seu devido lugar. Na verdade, nem tudo. Como assim, Bento? A gente ainda não descobriu quem era o homem misterioso que estava deixando tudo triste e sem cor. É verdade. A gente ainda não descobriu isso. Mas quem faria isso e por quê? Eu fiz isso. Ué, mas quem é você? Eu não vou revelar quem eu sou. A única coisa que vocês precisam saber é que sou eu que estou deixando todas essas pessoas tristes. É, eu acho que ele tem razão, hein? Tá me dando um desânimo. É, e em mim também. Não, gente. Por favor, não fiquem tristes. Ah, não. Eu estou ficando triste de novo. Ah, não, Cadres. Você perdeu suas cores de novo. Ah, não. De novo, não. Aquele cara mal deixou os meus amigos cinzas também. Ah, eu estou triste. Eu também estou muito triste. Por que você não se revela logo o cara do mal misterioso? Sai dessa fantasia de bobão aí. Fantasia de bobão? Isso é um craje misterioso. E você é muito bom mesmo, hein, Cadres. Nessa altura você já deveria saber quem sou eu. Mas eu estou muito triste para brincar de adivinhação. Só me fala logo quem é você. E por que você está fazendo isso? Tá, tá. Eu revelo. Cadres é verso? É, e quem mais seria? Um porco? Mas por que você está deixando todo mundo triste? Porque, porque... Eu sei lá. Eu estava entediado e quis fazer isso. Mas todo mundo voltar ao normal agora? Eu não. Para que eu ia fazer isso? Eu vou te pegar, Cadres é verso. Você vai ver. E como é que você vai fazer isso? Você está triste demais para me derrotar. Ah, o Cadres é verso tem razão. Eu estou muito triste e não consigo fazer nada. Cadres, eu tive uma ideia. Que ideia? O Cadres é verso é o seu oposto, né? Isso significa que ele não é feliz. Então se a gente deixar ele feliz, essa maldição sai da gente. Pô ideia, Hudson. Mas como que a gente vai deixar o Cadres é verso feliz? O Cadres é verso deve achar engraçado uma coisa que você odeia. Ah, eu odeio o som de pum. Será que ele gosta? É, não custa tentar, né? Que som engraçado. Eu acho que está dando certo. Vamos soltar mais puns. Para não. Eu não aguento mais rir. Olha, está dando certo. Eu já estou animado de novo. É, a gente recuperou os cores. Nossa, esses puns deixaram o Cadres é verso feliz mesmo, hein? Não, parei de me deixar feliz. Felicidade é a minha fraqueza. Agora você vai pagar por isso, Cadres é verso. Não, para de soltar pum. Ah, não. O Cadres está atrás de mim. E meus poderes estão fracos. Só me resta correr. Esse gatinho sou eu. Só que eu estou com muita fome. Então eu resolvi vir pescar para conseguir peixes. E me alimentar. Então deixa eu jogar aqui a vara de pesca. E vai lá, peixinho. Pega aí. Peguei, peguei um peixinho. Agora eu vou comer ele. Não, tem um peixe robando. Puxa para cima rápido, puxa. Não. Vem só o osso para mim. Eu não consigo comer osso. Ai, que raiva. Eu vou ter que pescar outro peixe. E agora tomar cuidado para aquele ali não morder nada. Boa. Agora é só eu estar comendo. Hum, come. Só que esse peixe era muito pequeno ainda, galera. Olha só essa barrinha aqui em cima. E eu ainda estou com muita fome. Eu preciso estar chegando no final dela para matar a minha fome. Então quer saber? Eu vou pescar um peixe maior agora. Para eu pescar um peixe maior, eu preciso pegar esse peixe pequenininho. E ao invés de eu comer ele, eu jogo ele de novo aqui no mar. E ele vira uma isca. Olha só. Agora eu consigo pegar esse peixe maior. Deixa eu puxar ele para cima. E agora eu vou comer. Come. Ih, não subiu quase nada ainda. Só subiu um pouquinho mais do que o último. Ai, será que se eu comer dois daquele peixe, eu consigo matar a minha fome? Eu vou puxar esse peixinho aqui para cima. E agora eu vou jogar ele bem longe. Não, não, não. Ali não. Eu preciso jogar ele mais longe ainda. Ai, ainda assim não deu. Quer saber, galera? Eu acho que essa vara de pesca minha é uma porcaria. Por isso eu vou vir aqui e vou comprar outra. Tá, mas deixa eu ver se agora eu consigo jogar mais longe. Eu joguei. Ih, tem um peixão ali. Meu Deus. Devorou tudo. Devorou tudo, meu peixinho. Mas pelo menos com esse peixe aqui, eu consigo jogar. E ele vai virar uma isca. Pô, peguei mais um desse peixe aqui. E vamos ver se comendo mais um, eu já encho a minha fome. Que raiva, eu não encho. Mas espera, galera. Será que se eu pegar aquele tubarão rápido, a fome aumenta mais? Eu vou tentar pegar ele, ó. Joguei aqui para longe e peguei. Peguei, galera. Peguei. É agora, é agora. Só que ele é forte. Eu estou tentando puxar ele, só que ele está puxando para baixo. Ah, mas você não vai fugir de mim. Peguei, galera. Agora eu vou comer ele. E olha, a barrinha de fome subiu mais um pouco. Só que ainda está muito no início. Esse peixe ainda é muito pequeno. Muito pequenininho. Eu acho que eu preciso encontrar peixes maiores. Mas eu não vi nenhum peixe grande aqui. Será que tem algum peixe enorme nesse lugar? Espera aí. Eu vou tentar jogar mais para baixo ainda. Vamos lá. Joguei. E agora eu vou esperar descer. Eu vi o peixe ali na direita, galera. Nossa, olha o tamanho desse peixe aqui embaixo. Ele é enorme. E ele é tão grande, mas tão grande que ele come até esse outro aqui. Que já era um peixe grande. Tá, galera. Eu acho que eu preciso pegar ele. Vai ser a minha chance de matar a minha fome. Só que para isso, eu preciso fazer essa isca grande. E eu não posso deixar nenhum peixinho pegar ela. Ai, não, não, não. Um peixinho pequeno pegou minha isca grande. Isso daqui vai ser mais difícil do que eu imaginava. Galera, eu estou tentando de todos os jeitos pegar aquele peixe que está lá embaixo. Só que eu não consigo de jeito nenhum. Eu acho que eu preciso melhorar essa minha varinha. Para eu melhorar ela, é só eu vir aqui e colocar upgrade. Se eu clicar aqui, eu compro um upgrade. Mas eu posso comprar outros. Como eu tenho muito dinheiro, eu vou estar comprando quase todos os upgrades que dá para comprar. Ai, eu comprei um monte. Agora a minha varinha de pesca está muito boa. E com ela, eu consigo estar pegando esse peixe aqui maior. E eu vi até um peixe meio esquisito ali do lado. Será que se eu pegar ele e a minha barrinha de fome aumenta? Galera, eu abri aqui um catálogo. E aqui está falando quais são os peixes e o tamanho deles. Tipo aqueles primeiros que a gente pegou. É o tamanho pequeno. Então ele aumenta muito pouquinho a minha fome. Já esses outros aqui, que são tamanho médio, eles aumentam um pouquinho mais. Porém, tem esses outros aqui, que são largo e o muito grande. Eu preciso chegar nesse muito grande para conseguir matar a minha fome. Só que eu não peguei nesse daqui, que é o nome largo ainda. E agora, apareceu um negócio aqui, tipo uma bomba. Eu não sei o que é essa bomba aqui, mas eu posso comprar ela. Eu vou testar comprar essa mais barata primeiro. Depois eu compro a mais cara. Vou jogar ela no mar agora. Ih, meu Deus, explodiu. Ih, eu peguei mais um peixinho. Tá, eu vou tentar trazer esse peixinho aqui para cima, para eu transformar ele numa isca. Agora, eu vou tentar pegar aquele peixe gigante que está lá embaixo. Eu só não posso deixar esses outros peixes aqui. Peraí, tem um boné ali embaixo? Tem um boné... Por que que tem um boné no meio do mar? As pessoas ficam jogando boné nesse mar aqui. Que coisa mais feia. Quer saber? Então eu vou logo comprar essa isca aqui da mais cara. Vamos ver o que que ela faz. Ela joga para longe, galera. Nossa, ela jogou para muito longe. Agora eu consegui pegar esse peixão. Eu gostei dessa bomba aqui, galera. Tá, e eu tive até uma ideia. Eu vou pegar e comprar mais uma dela. E vou jogar mais longe ainda. Olha só, joguei ainda mais longe. Só que agora eu preciso tomar cuidado. O que eu preciso pegar são os peixes gigantes. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, quase que ele pegou a minha isca. Eu não quero esse peixinho pequeno. Tá, mas eu vou tentar jogar aqui de novo para ver se aparece alguma coisa boa. E não apareceu nada de novo, nada de bom. Não, mas pera, eu consegui ver ali embaixo. Ali embaixo tem dois daqueles peixes. Dois. Tá, eu acho que se eu conseguir jogar uma isca média ali para baixo, eu consigo estar pegando eles. E aí eu como aquele peixão grande. Olha, galera. A farinha está chegando ali perto. Peguei, peguei, galera. Peguei esse grandão. Nossa, e agora eu vou comer ele para ver quanto sobe. Nossa, dessa vez subiu bastante. Isso significa que se eu conseguir pegar mais algum dele, eu já consigo matar a minha fome. Mas, galera, eu peguei esse peixe aqui, que é o peixe tamanho médio. Agora eu vou jogar ele com foguete, porque eu quero jogar ele lá longe. E conseguir pegar aqueles peixes grandões. Joguei e... Vai, vai, vai. Tomara que eu consiga... Apareceu o vermelho. Peguei o vermelho, galera. Agora eu vou puxar ele aqui e vou comer ele inteiro. Deixa eu comer ele, então, e... Não subiu quase nada, galera. Mas, pelo menos, eu ganhei muito dinheiro. E com esse dinheiro, eu consigo comprar uma vara de pesca melhor. Olha só, eu tenho 15 mil reais. E com isso, eu já consigo comprar essa outra vara de pesca aqui vermelha, que é a mais sorte. Com ela, eu consigo jogar os peixes muito mais para longe. Muito mais do que antes. Mas, deixa eu testar uma coisa. Eu vou testar pegar aqui uma isca um pouquinho maior. Agora eu vou colocar um foguete e vou tentar jogar para longe. Meu Deus, isso daqui foi muito longe. Foi muito longe mesmo, galera. Olha só a distância que isso daqui chegou. Eu vou até esperar chegar lá embaixo para ver se eu consigo ver uns peixes diferentes. Ai, eles comeram toda a minha isca. Mas eu tinha visto dois peixes diferentes. Talvez eles tenham muita carne e eu consiga comer e matar a minha fome. Eu vou testar chegar neles lá, então. Joguei aqui bem para longe. E vamos ver se eu consigo pegar algum. O problema é que essa minha isca aqui, ela é a da mais pequena. Ó, eu não consigo pegar esse grande, porque ela é a isca pequena ainda. Eu preciso fazer uma isca maior. Mas como que eu vou conseguir uma isca maior se não tem nenhum daqueles peixes aqui? Olha só isso. Ah, pera. Ali embaixo, ali embaixo tem. É só eu conseguir pegar aquele peixinho. E aí eu consigo fazer uma isca maior e pegar aquele peixe gigante. Tá, deixa eu tentar jogar para longe, então. Não, não. Aqui não vai ser longe o suficiente. Eu preciso jogar mais para longe. Joguei. E será que essa isca aqui vai estar chegando no peixe? Ah, não. Ah, não. Não chegou nem perto. Eu preciso jogar mais para longe. Ah, aqui é capaz de chegar. Ah, mas tem muito peixe aqui. Eles roubaram. Eles roubaram, meu. Ai, que raiva. Bando de ladrãozinho. Bando de ladrãozinho. Ainda estão comendo minha isca. Mas pera, que peixe é esse aqui que eu peguei? É um peixe laranja. Deixa eu ver o nome dele no catálogo. Queenfish, o nome dele. E olha só, é um peixe exótico. É como se fosse raro. Eu vou comer ele. Nossa, ele subiu um pouquinho mais do que eu esperava. Eu achei que ele não ia subir nada. Galera, eu estou aqui há um tempão já e eu não consigo pegar aquele peixe amarelo. Eu estou começando até a ficar com raiva. Olha, a isca não chega ali. E quando é para a isca chegar, se eu conseguir jogar mais longe, tipo assim, olha. Os outros peixes, eles acabam pegando a minha isca. Deixa eu tentar desviar agora. Ai, ele pegou de novo. Galera, que raiva, viu? Que raiva desses peixes aqui. Eles são todos os gulosos. Eu que estou morrendo de fome, não vocês. Deixa eu... Ele pegou de novo no ar agora. Ele pegou. Ai, vamos lá, vamos lá. Eu preciso me concentrar, galera. Senão eu vou morrer de fome. Vai. Ele roubou de novo. Ele roubou de novo. Não é impossível. Eu devo ser o pior pescador do mundo. Eu não consigo de jeito nenhum. É impossível isso daqui, é impossível. Já que todo mundo vai roubar minha comida, eu vou jogar essa bomba aqui dentro e vou explodir todo mundo. Aí, joguei aqui para longe. Agora eu quero ver alguém pegar essa bomba. Pega para vocês verem. Pega. Agora ninguém pega, né? Dando de medrosos. Mas espera aí, galera. Eu acho que eu tenho um plano agora. Eu vou tentar jogar aqui com foguete para longe. Eu acho que assim pode dar certo. Olha, eu vou deixar isso daqui paradinho para ver até onde vai. Nossa, está descendo bastante. Tá, eu acabei de pegar um peixe aqui médio. Só que esse peixe médio não é nada... Meu Deus, apareceu um tubarão. Ele está levando meu peixe para longe. Para onde que ele está levando? Nossa, espera. Eu peguei um peixe aqui agora. Que peixe é esse que eu peguei? Outro peixe. Eu peguei dois peixes de uma vez. Que sorte, galera. Que sorte. Espera aí, eu vou tentar puxar ele para cima. Com certeza esse peixe aqui vai regenerar muito a minha fome. Puxa, puxa. Nossa, olha o tanto que eu fui para longe, galera. Eu estou puxando aqui há um tempão e até agora eu não cheguei lá em cima. Eu devia estar quase no fundo do mar. Mas vamos lá, puxa. Meu Deus, agora que eu estou chegando. Olha o tanto de coisa que apareceu só para eu pegar esse peixe. Esse peixe aqui deve ser um dos mais raros de todos. Mas agora eu vou comer ele. Comi. Nossa, olha o tanto de fome que regenerou. Agora só falta isso daqui para eu acabar com a minha fome. Se eu pegar um peixe gigante agora, eu acho que eu já consigo. Mas deixa eu ver o que eu posso comprar agora. Eu posso estar comprando isso daqui que é uma âncora. Eu não vou comprar essa âncora, não. Eu posso estar comprando outra vara de pescar, só que eu não tenho dinheiro. Eu posso estar comprando um mini mapa. Com esse mini mapa aqui, eu vou conseguir ver as coisas em volta. Tá, mas eu ainda não posso estar usando ele. E o barquinho? Eu posso estar comprando um barquinho com 35 mil reais. Só que eu não tenho dinheiro para comprar nada disso. Eu só tenho dinheiro para comprar a âncora. E vai ser isso que eu vou comprar. Comprei uma âncora ali. E agora eu vou tentar jogar o meu peixe com a âncora. O que será que essa âncora faz? Ela puxa muito para baixo, galera. E olha, eu consegui pegar um peixe desse daqui maior. E eu peguei até outro maior. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus, olha o tamanho desse peixe aqui. Será que se eu jogar ele lá para baixo, eu consigo pegar até outro peixe maior ainda? Ele fugiu. Ele fugiu de mim. Quer saber, galera? Eu acho que eu fui muito burro. Eu vou tentar pegar aqui outra âncora. E vou jogar ela ali. Porque essa âncora aqui, ela funciona várias vezes. Olha, eu consigo estar puxando isso daqui. E agora está pegando. Não, 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 não. Eles estão comendo. O que é que ser o peixe médio? Ah, e essa âncora não serviu de nada. Eu vou comer o resto desse peixe aqui. E vou tentar pegar um peixinho um pouco maior. E aí, eu acho que eu consigo matar a minha fome. Deixa eu jogar, então, com o foguete para longe para pegar um peixinho um pouco maior. Cadê um peixe maior? Peguei, peguei. Agora eu vou puxar ele. Puxa forte. Antes que os outros peixes roubem ele de mim. Aí, eu estou conseguindo puxar, galera. Eu estou conseguindo puxar. Tomara que se eu comer esse peixe aqui, a minha fome chegue no fim. Aí, cheguei aqui. Nossa, olha isso. A minha fome. Ela chegou no fim. Agora eu não estou mais com fome nenhuma, galera. Deu muito trabalho, mas finalmente eu estou satisfeito. Essa é uma Lucky Block normal. Se eu quebrar ela, surge algo aleatório de dentro. Mas o que será que tem na Lucky Block de todos esses youtubers? E a primeira que eu vou abrir é a minha. Porque ela tem um poder misterioso. Não, vai ser a minha. Ah, onde que eu vim parar? Pera aí, aqui é um desafio. A Lucky Block do Naru jogou a gente em desafios. E agora a gente precisa estar passando eles. Para conseguir abrir as próximas Lucky Blocks dos youtubers. E a primeira é a do Marcelo. Então, deixa eu chegar ali na do Marcelo. Que eu quero abrir ela e ver o que ela vai dropar. Deixa eu quebrar, então, a Lucky Block do Marcelo. Nossa, ela é meio dura. Mas eu vou quebrar ela inteira. Vai, Lucky Block. Mas o que é isso aqui que a Lucky Block do Marcelo dropou? Ela dropou uma dinamite. Uma dinamite de luz. Eu vou jogar isso daqui para cima para ver o que isso faz. Joguei. Vai cair. Vai bater no chão. Ficou pendurado na minha cabeça. Ai, 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 ai. Choque, choque, choque. Ai, isso daqui me deu choque. Eu acho que o Marcelo dropou isso daqui por causa daquele raio que tem na orelha dele. Olha só. Tem um Lucky Block ali na minha frente. Que é do Vinicius 13. E para conseguir chegar até ali, eu tenho que passar esse parkour aqui. Eu sou péssimo de parkour. Tomara que eu não caia. Ai, ai, ai. Consegui passar. Nossa, na pontinha, na pontinha. Beleza, agora é a hora de abrir essa Lucky Block. E olha só, galera. Dropou algumas coisas que parecem ser de redstone. Dropou armadura. E dropou também uma maçã de redstone. Olha só como eu fiquei, galera. Eu estou parecendo um pirata aqui de redstone. E o que essa maçã faz, será? Eu vou comer ela para ver o que ela vai me dar. Ela não me deu nada. Mas tudo bem. Eu tenho que chegar agora até o do açúcar. E se eu chegar até o final desse desafio, eu vou encontrar a Lucky Block do Atos. E o Cadres me disse que tinha um poder misterioso muito legal. Eu quero muito testar ela. Mas o próximo é o do Robin Hood. Deixa eu chegar lá para ver o que a Lucky Block do Robin Hood vai dar. Eu preciso fazer esse pulo. Nossa, quase que eu caí na lava, galera. Ai, mas eu preciso tomar cuidado porque esses pulos aqui são difíceis. Quase que eu caí. Mas agora só falta esse último. Boa. Cheguei na segunda Lucky Block e a do Robin Hood. Deixa eu quebrar ela e ver o que ela vai dropar. Será que eu vou ficar com o cabelo vermelho também? Estou quebrando e... Ué, não aconteceu nada. Eu achei que a Lucky Block ia fazer algum... Ah, não. Fui só falar que eu ia ganhar um cabelo vermelho e eu ganhei mesmo. Era isso. O poder da Lucky Block do Robin Hood. E o pior de tudo é que é um moicano ainda. O que acontece se eu pisar aqui? É, tem NT mesmo. Eu tenho que passar essa aqui o mais rápido possível. Ai, pai, 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 pai. Pô, eu passei, passei de tudo. Agora eu posso abrir essa TNT aqui do açúcar. Então vamos abrir e... Ai, 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 ai. Ai, o que que tá acontecendo? Ai, 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 ai. Uma prisão de açúcar. Não, 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 não. Pera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Eu não gostei desse daqui do açúcar, não. Mas agora o próximo é o dos Bowers. O que que é isso? Tem uma placa de pressão aqui? O que que essa placa de pressão faz? Ué, não faz nada. Mas aqui do lado tem um baú. Nesse baú tem três cerros. Ai, eu não sei o que que tem que fazer aqui. Pera. Quando eu clico na placa de pressão, abre uma ponte. Só que ela fecha muito rápido. Não vai dar tempo de eu passar ali. Mas pera, eu acho que eu já sei um jeito de passar. Eu ganhei três ferros. Então se eu jogar um aqui, ele vai ficar ali sempre ativando a placa de pressão. E aí eu consigo passar. E olha, já cheguei na dos Bowers. O que será que ela vai dropar? Ela dropou outra Lucky Block? Eu vou ter que quebrar ela de novo? Dropou uma mochila aqui de uma galinha. Eu acho que é porque ele é um... Que isso? Que isso? Que isso? Tá, tá chovendo galinha. Para, para de chover galinha. Meu Deus do céu, olha só isso, galera. Essa Lucky Block aqui dele. Vai chover um monte de galinha, um monte de pato. Igual o Xinguilau é. Sai daqui, sai daqui. Vocês vão me derrubar ali na lava. Mas eu tô vendo ali na frente agora que o próximo é o Ligons. Eu preciso passar isso aqui. Dá pra passar? Mas olha, acredito que agora eu tenho que cair naquela escada ali pra subir. Acho que eu tenho que ir bem aqui nessa pontinha. Nossa, consegui. Consegui de primeira mesmo. E agora, galera, eu tenho que quebrar aqui o Lucky Block do Ligons. Ai, ai, ai. Ai, ai, quem agora caiu um raio foi em mim. Eu até agora fui preso e tomei um choque na cabeça. A única boa mesmo foi a do Vinícius. Ai, mas tomara que a do Atos, que está lá no final, seja melhor do que essa do começo. Porque só a do Vinícius foi boa. E a do Atos tem um presente misterioso que o cara disse que é muito legal. Mas peraí, que cronômetro é esse que começou aqui na tela agora? Peraí, galera, eu acho que esse é o cronômetro. Que se eu não conseguir passar todos os desafios a tempo, eu nunca mais vou conseguir abrir as Lucky Blocks. E ai, como que eu passo esse próximo desafio, então? Ah, ali não dá pra pular. Peraí, tem um carrinho ali na frente. Eu acho que eu entendi. Eu preciso estar pegando distância, galera. E dando um pulo pra entrar naquele carrinho. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Consegui! E eu já cheguei na próxima Lucky Block, que é a do Kadoshin. Deixa eu abrir ela pra ver o que ela vai dropar. Nossa, a do Kadoshin é mais difícil de quebrar ainda. Isso significa que ela deve dar um poder muito bom. Ah, que isso? Não, apareceu o Tei aqui. Ai, que raiva dessa. Lucky Block do Kadoshin. Agora, pra onde que eu vou? Eu nem sei que caminho eu tenho que ir. Eu acho que é pra cá. Isso daqui vai me atrasar. Olha só o cronômetro ali. Eu só tenho mais 9 minutos. O que é isso? Tem um baú? Tá, tem um baú com um bloco de feno. Ai, meu Deus. Eu entendi agora, galera. Eu tenho que cair lá embaixo, usando esse bloco de feno. E apertar naquele botão. Então vamos nessa! Nossa, funcionou! Nossa, eu pensei que eu nem fosse conseguir. Agora eu vou apertar esse botão. Boa! E agora tem aqui, galera, a Dueldi. Nossa, eu quero quebrar essa Dueldi. Eu quero quebrar essa Dueldi. E, meu Deus do céu, gente. Eu quebrei a Dueldi. Apareceu um montão de abelhas. Elas estão tudo voando por aí. Pelo menos essa Dueldi, ela não me maltratou. Ah, mas pera. Aqui na frente, qual que é esse próximo desafio? Entre na porta da cor azul. Mas as duas são cor azul. Ai, deixa eu ver o que tem embaixo delas. Essa daqui tem lava. E essa outra aqui também tem lava. Eu vou tentar jogar um item pra ver se a lava queima. Essa daqui ela queimou. Deixa eu ver essa outra que se queima também. Essa daqui não queimou, galera. Essa daqui não queimou. É essa. Eu preciso descer pra cá. E olha, aqui na frente já tem a Lucky Block do Carlinho. Eu só preciso tomar cuidado que eu não sei se tem bloco invisível aqui por todos os cantos. Ou se tem algum buraco, né? Eu acho que tem tudo. Mas deixa eu quebrar agora do Delete com o Carlinho. Ah, ah, apareceu o Skibd aqui. Sai, Skibd, sai. Nossa senhora, a sorte que ele não sabe subir escada. Que susto que eu tomei. Eu não imaginava que havia um Skibd Toilet, não. Agora tem um caminho aqui que tá dizendo acerte o burro. Isso tá me cheirando, galera. A armadilha. Deve ter alguma pegadinha em algum desses blocos aqui. Tá, eu vou por esse daqui, ó. Parece ser o mais tranquilo. Ah, galera. Eu sabia que tinha uma pegadinha. Esse aqui, ó, tem uma barreira bem aqui na ponta. Que não vai deixar eu pular aqui. Então o lugar certo, galera, é bem aqui, ó. Olha só, galera. Cheguei. Pera aí. Esse aqui também tá com barreira. Onde é que é pra eu ir? Pera aí. Vamos descer ali, galera. E vem de novo aquela placa. Por que isso não tá fazendo sentido? Ai, ai. Nossa, galera. Era pra eu cair na lava. Tinha água aqui embaixo o tempo todo. Vamos subir aqui. E, bom, eu cheguei na do Lopers. Mas agora eu quero muito ver o que essa Lucky Block do Lopers vai me dar. Ué, pera aí. Não aconteceu nada. Ai, ai, ai. Lava, lava. Rápido, eu tenho que sair. Eu tenho que sair daqui. Rápido, rápido. Aperta o botão. Vai, vai, passa. Nossa, galera. Se eu demoro mais um pouquinho, eu ia me dar mal. Olha isso. O botão queimou. Mas, pera. Aqui do lado tem outra placa pra eu conseguir a próxima Lucky Block. Que é a do Tônigo. Tá, aqui tá falando que eu preciso encontrar uma chave. Mas aonde que vai tá essa chave? Será que é aqui nesses cantos? Ai, eu não tô vendo chave nenhuma. Pera, aqui, ó. Aqui tem um buraco. Mas também não tá nesse buraco. Ai, que raiva, que raiva. Eu não encontro esse botão e o tempo tá passando. Aqui, aqui. Tem um baú. E dentro do baú tem uma alavanca. Esse daqui é o botão que eu preciso. Na verdade, não. O botão não é uma alavanca. Mas ela abre. E agora eu cheguei na do Tônigo. Deixa eu quebrar ela pra ver o que a do Tônigo vai dar. Certeza que vai dar algo muito bom. Vai, Tônigo. Diamantes, diamantes. Ah, o que é isso daqui que dropou? Parece até uma maçã de terra. É uma maçã de terra. Por que a Lucky Block do Tônigo deu uma maçã de terra? Ah, mas eu vou comer ela porque eu tô com fome. Deve dar um poder bom. Ah, não. Ah, não. Ela me deu decomposição. Olha, essa aqui agora é a Lucky Block do Fix. Ih, galera. Só tem acontecido coisas ruins comigo. Será que com o Kades aconteceu alguma coisa boa? Eu tô até desacreditando, galera, de abrir essa Lucky Block aqui. Porque só tá acontecendo coisas ruins comigo. Eu só tô pegando o Lucky Block de azar. Tomara que a do Atos lá no final seja realmente melhor. Tá, mas vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. O que é isso, o que é isso, o que é isso? Nossa, eu tô com meio coração. Pera aí, eu acho que eu tô preso dentro de uma pirâmide. Mas agora eu preciso passar porque a próxima é a do Joji. E aqui tem bloco invisível. Sorte que aqui do lado tem uma escada que dá pra eu voltar pra cima. E aí eu vou pelo caminho certo. Ah, o Naru ganhou diamantes. Enquanto o Naru ganha diamantes, eu ganho... Não é possível. Taca um bloco de barreira nos dois. Enquanto isso, olha o tempo passando, galera. Eu só tenho mais quatro minutos. Até chegar na minha Lucky Block. Eu quero descobrir o poder misterioso que ela dá. E eu fiquei sabendo que é muito legal. Mas agora, como que eu vou conseguir passar disso daqui? É impossível. Ah, pera aí, eu não tô no criativo. Ah, eu não tô entendendo nada. Eu tô voando. Como é que eu tô voando? Na verdade, eu acho que aqui no meio tem um caminho invisível pra eu passar. E essas pontes eram só pra me enganar. Ai, que raiva. Mas pelo menos eu cheguei no Lucky Block do Joji. E eu já vou quebrar ela. Que poder será que a Lucky Block do Joji vai me dar? Deixa eu terminar de quebrar ela. Ué, não veio nada. Pera aí, o que é aquilo vindo do céu? Nossa, caiu uma tempestade de concreto azul. Eu acho que caiu isso pra combinar com o cabelo do Joji. Sorte que aquele alçapão me protegeu, senão já era pra mim. Eu ia tá sufocado agora. Liberdade, achei. Consegui sair. Eu tenho que chegar até lá em cima, onde tá aquela Lucky Block do Mr. Beast. Só que, galera, não tem como eu passar por aqui por baixo, porque tá com barreiras. Então a gente vai ter que dar uma leve trapaceada. Já que eu acho que não era pra ter espaldado essa pirâmide. Mas muito bem, já que eu cheguei aqui em cima, vamos abrir essa Lucky Block do Mr. Beast. E olha só, galera, um montão de diamantes. Olha que eu ganhei uns quatro packs de diamante e maçã encantada. Nossa, eu tava precisando de algo que ia recuperar essa minha vida, galera. Beleza. Ah, mas olha o próximo, é Donaldinho. E eu preciso chegar lá, só que tem essas coisas aqui girando. Eu preciso esperar ela passar e agora vai. Pula, pula. Aí, agora aqui eu acho que nada me acerta. Nossa, essa foi por pouco. Eu preciso esperar ela passar de novo e agora vai. Aí, cheguei na do Rinaldinho. Tomara que dessa vez venha alguma coisa boa. Tomara. O Rinaldinho às vezes faz vídeo de trollagem. Tomara que não seja trollagem. Tomara, tomara. Ah, pera aí. Apareceu aqui um monte de ma... Nossa, que maçã são essas? São maçãs diferentes. Olha só, tem até uma maçã aqui com teia. Será que ela me dá algum poder? Come... Apareceu uma teia no meu pé, eu não devia ter comido ela. Só que tem essas outras aqui também que são diferentes. Olha, tem até uma maçã ali com o nome de bigorna. E até uma maçã realista. É, só que por enquanto eu não tô com fome. Então eu vou guardar elas pra comer. Enquanto eu passo o próximo desafio. Que pelo visto é um labirinto. Tem outro baú aqui no terreno do Mr. Beast. Eu quero... É uma pá? Por que eu tenho uma pá, galera? Rapaz, eu acho que eu vou ter que cavar isso daqui tudo, gente. Pra achar o caminho da próxima Luke Block. Tá, já vamos começar então a cavar. Porque... Nossa, eu não acredito nisso. A gente vai ter que cavar isso tudo. Tomara que eu não demore muito de achar. Vai, vai, vai. Acha, acha o caminho. Acha o caminho. Vamos, vamos. Espera aí, é esse buraco aqui? É esse buraco aqui, galera. Achei. Boa, boa, boa. Agora é só eu passar pra cá. E nossa, achei... Ui, quase que eu caio do lado aqui, galera. Olha só. Se eu caio do lado aqui já era. Mas olha só, galera. Eu achei a Luke Block do Geleia. Beleza, eu já vou aproveitar e vou quebrar. Ah, não. Não, 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 não. Eu tô preso num... Eu tô preso num monte de bloco de... De mel. Dá pra quebrar o mel. Dá pra quebrar o mel com uma... Com uma tapinha. Nossa, que sorte. Nossa, é essa do Geleia? É muito traiçoeira. Quer saber? Eu vou trapacear. Eu vou tentar olhar por cima pra ver qual que é o caminho certo. Eu acho que é pra cá. É pra direita. Agora eu viro pra esquerda. Não, não. Nem trapaceando eu consigo. É pra cá, então. Vira pra esquerda. Agora pra direita, pra esquerda. E cheguei. Essa daqui é a do Problems. Ai, mas eu só tenho 30 segundos pra chegar na minha Luke Block. Eu preciso abrir a do Problems rápido. Ué, não vai acontecer nada de novo. Que estranho. Ué, tá chovendo bigorna. Ai, moça, tá chovendo bigorna por onde eu passo, galera. Ai, eu não tenho muita chance. Eu tenho que ser rápido antes que a bigorna caia na minha cabeça. Porque olha só, se eu saio aqui pra fora, surge uma bigorna e tenta me matar. Eu agora vou ter que, pelo visto, passar esse parkour aqui, ó. Mas pera aí. Se a Dunantan por aí tá ali, a do Atos é logo depois. A do Atos é depois daquela porta. Finalmente tô chegando na do Atos. Eu quero muito ver o que ela vai me dar. Então vamos passar logo desse parkour aqui, galera. Vamos. Opa, opa. Nossa, esse daqui é difícil passar desse daqui, mas eu passei. Passei boa. E agora é só eu quebrar essa daqui. Por que que eu diminuí esse tamanho? Eu diminuí pra metade do tamanho normal. E ainda tem aqui um arco e flechas. O que que eu vou fazer com essas flechas? Ah, mas eu tô com super pulo, apesar de compensar a minha metade de tamanho. Tá, eu vou acertar aquela coisa ali, ó. Acertei. Eu ganhei um botão. Pra que que eu quero um botão? Limpi. Agora eu tenho que acertar, galera, o pulo bem ali. Nossa! O pulo foi certinho. Ih, eu cheguei. Eu cheguei. Cheguei na look block do Atos. Nossa, galera, finalmente eu cheguei no final. Agora eu vou poder saber finalmente o que que a look block do Atos me dá. Era a look block misteriosa que o Cadres falou tanto. Eu quero tanto ver o que que essa daqui vai dar. Certeza que vai me dar alguma coisa boa. Então vamos nessa e quebrei. Ai! Ah, não! A Tentendo Ice me explodiu. Ai, mas olha só. Eu só tenho 15 segundos. Eu preciso passar isso, galera, mesmo chovendo bigorna na minha cabeça. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Pula. Pula. Ih, pula. Ai, vai rápido. Antes que ela caiu na minha cabeça, passei. Ilfa, aqui eu tô protegido. Ah, aqui ela não me acerta. Só que eu só tenho 5 segundos. Deixa eu abrir a minha logo. Ah, o que é isso? Eu dei TP. O que é isso? Tem um monte de Cadres careca aqui. O que que tem Cadres careca? Eu não quero Cadres careca. Ai, o Naru. O Naru apareceu aqui no meio. Eu explodi. Eu explodi, Cadres. A Lucky Block Tots me explodiu e... Quê? Quero de rir. Quero de rir. Eu não gostei do poder da minha Lucky Block, não. Quero de rir. Aparecer um monte de Cadres careca. Quero de rir, Naru. Olha só, todo Cadres de verdade. Eu sabia que embaixo desse capuz você explodia que era careca. Eu não sou careca, mas agora ele vai ver só. Eu vou comer todas as maçãs. E vou ganhar o maior poder de todos. O poder de todas elas juntas. Eu vou comer até essa daqui, a realista. Comi. Nossa, olha o poder que todas elas me deram. De ficar gigante. E agora, Naru, você tava rindo de mim, é? Não. Não, eu não tava rindo, não. Cadres, você não tava rindo, não. Vem aqui, eu vou te esmagar, Naru. Ai, Cadres, você me amassou. Hoje a gente vai recriar mobs do Minecraft na vida real. E quem conseguir deixar mais realista, vence. Eu vou vencer, Cadres. Eu tirei 10 vinhares. Mas o que o meu amigo não sabe, é que eu chamei um desenhista profissional pra desenhar pra mim e eu trapacear. Só que ele ainda não chegou. Cadres, se desmuta, se desmuta. Tá bom, e o primeiro que a gente vai desenhar é a galinha, valendo. Ô, Cadres, ô, Cadres. Eu posso fazer a galinha vesga? Se você quiser perder, você pode. Mas enquanto, galera, o desenhista profissional ainda não chega, eu vou desenhar sozinho. E olha, pra começar a desenhar a galinha, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar o fundo. E agora eu vou começar a desenhar ela. Primeiro, eu preciso fazer a cabeça da galinha. E ela é meio assim. Agora eu faço o corpo e eu faço a pata. Isso daqui tá ficando horrível, meu Deus do céu. Não, não, tira isso daqui, tira isso. E eu preciso fazer um pouco mais caprichado. Deixa eu fazer a cara, então. E agora eu vou fazer o olho da galinha. Eu vou pegar aqui o preto e agora eu vou tá fazendo o olho e vou tá fazendo o bico dela, assim. Nossa, galera, mas isso daqui é difícil. É mais difícil do que eu imaginava. Ai, eu não posso parar, eu não posso parar. Aí eu vou tentar fazer o corpo dela agora. Essa daqui vai ser a asa da galinha. Vou puxar aqui pra direita e vou fazer a outra asa dela aqui. E agora eu preciso fazer a pata. Meu Deus do céu, mas isso daqui tá ficando horrível. Tá parecendo mais o Yeti. E eu vou usar esse pincel aqui pra fazer a pena da galinha. Desse jeito assim. E agora é só fazer aquela parte central do pena da galinha. E agora é só vir aqui e começar a fazer os detalhes da pena. E... Tcharam! A pena ficou perfeita. Agora é só fazer aqui as patas da galinha. E aqui tá os dedinhos dela. Por isso que o Cadres não esperava. Eu sou muito bom desenhando. Ah, isso daqui é muito difícil! Olha só, agora eu preciso fazer a parte do pé dela. E a parte do pé é amarela. Eu vou puxar assim, ó. Pra fazer a parte da pata da galinha. Ih, meu Deus. Tá parecendo até uma galinha maromba. Pera, eu acho que eu já sei como deixar isso melhor. Eu vou fazer aqui umas penas de galinha. Olha só. Vou colocar uns pelos aqui pra representar que é uma galinha. É, eu só vou ter que ficar aqui um ano até preencher tudo isso daqui. Ah, e peraí. Enquanto eu tava fazendo isso, eu lembrei de uma coisa que toda galinha tem. Que é uma parte aqui em cima da cabeça. Que é assim, olha. É tipo um triângulo. Olha só. Ficou já um pouco mais parecido. E outra coisa que galinha tem também. É uma parte aqui embaixo em amarelo. Desse jeito. Eu voltei aqui no Minecraft pra ver. Pelo visto eu inverti. A parte do bico é amarela e a parte de baixo é vermelha. Deixa eu trocar isso daqui então. Aí, agora sim. Olha só como já tá bem mais parecido com uma galinha na vida real. Na verdade não tá não, galera. Isso daqui é difícil. Eu não sei desenhar. Eu tirei três da prova de artes. Então eu só vim agora aqui e começar a aumentar o tamanho da galinha. Eu venho aqui, coloco a pena desse lado. E eu vou começar a fazer várias penas menores. Tipo assim, ó. E aí eu voltei a minha galinha. E eu vou vim aqui e vou fazer a asa dele. E olha só. E agora aqui é só fazer a cabeça da galinha. Ah, mas eu duvido que o do Elde tá melhor que o meu. Eu acho que o dele tá uma porcaria também. Então quer saber? Eu vou falar pra ele que acabou o tempo. Elde, pode parar de desenhar. Acabou o tempo e eu já vou ver o seu desenho. Olha só, Cadris. Isso aqui é meu desenho da galinha. Ele tá bem realista. Só não tá tão realista assim porque não deu tanto tempo. Meu Deus, como é que isso não tá realista, galera? Quando ele ver o meu ele vai rir. Cadris, agora eu quero ver o seu. Não, não precisa. Não precisa. É sério? O que você tá rindo? É a minha galinha. Oh, calma. Isso só parece uma galinha de verdade. Mas tudo na vida real. Ah, para de rir da minha galinha. Eu ganhei, com certeza. Sua galinha tá muito feia. Ah, mas você vai ver nas próximas. Eu vou ganhar elas. E você não vai rir de mim. Mas agora o próximo Elde é o do lobo. Eu sei desenhar o lobo muito bem. Ah, é? Então valendo. Galera, eu tô com medo. Eu não sei desenhar nada bem. Porque aquele desenhista não chega. Ah, mas eu tenho um plano pra conseguir vencer nessa. E o jeito que eu vou fazer não vai ser desenhar. Porque eu não sei desenhar nada. Na verdade, o que eu vou fazer vai ser trapacear. Tá achando uma imagem pronta da internet. Eu pesquisei em cima ali, lobo. E apareceu um monte desses lobinhos. Que eu posso tá colocando e fingindo que fui eu que fiz. E nossa, tem uma imagem melhor que a outra. Olha só isso. Não, mas a que eu vou usar vai ser essa. Eu vou até vir aqui já e salvar essa imagem. E agora eu vou colar aqui dentro do Minecraft. Ai, mas ela ficou no tamanho errado. Eu preciso deixar ela do tamanho certo. Assim, agora é só eu vir aqui e tá tirando o lobo do fundo. Desse jeito aqui, perfeito. Olha só que lobo mais realista esse daqui. Até o olho dele brilha. E pra fazer o lobinho, eu vou usar a caneta. Então eu vou vir aqui e vou fazer meio que o focinho dele. Perfeito. É só eu vir assim, começar a puxar e fazer a cabeça do lobo. Junto com a orelhinha dele. E essa outra parte da cabeça, vocês já vão entender. Pode parecer tá estranho, mas isso aqui vai ficar legal. E agora tá mais ou menos pronto a cabeça do lobo. É só eu vir aqui e começar a fazer os detalhes. Então eu venho e faço aqui, ó. O olhinho e a boquinha do lobo. Ó, pra deixar esse meu lobo melhor, eu vou fazer aqui os pelos dele. Olha só. Eu venho aqui e começo a fazer um pouco de pelo. E aí o meu lobinho vai ficar um pouco melhor. E tá perfeito. Os pelos tão muito bonitos. Só que o problema, galera, é que o Eldy ainda tem mais 5 minutos pra construir. E eu não quero ficar aqui sem fazer nada. Então eu vou trollar ele. Eu peguei essa tinta aqui rosa. E agora eu vou tá vindo aqui do lado do Eldy. E vou tá pintando o roubo dele de rosa pra ficar muito feio. Mas então deixa eu vir aqui sem fazer muito barulho. E o Eldy tá pintando. Olha só, ele tá paradinho aqui pintando. O bom é que eu posso até ficar aqui na frente dele. Ele nem me vê. Ô bobão, bobão. Olha, ele nem me escuta. É perfeito, galera. É perfeito. Deixa eu vir aqui então. E agora tá pintando. E olha só. Ficou muito lindo. Pera. O que aconteceu? A pelagem do meu lobo ficou rosa. Galera, o Eldy só tem mais 20 segundos pra tentar arrumar o desenho dele. E não dá tempo. Ele não vai conseguir. Então nesse tempo eu vou mandar mensagem pro desenhista falando pra ele vir logo. Ele tá demorando muito. Ai, ai, não, não, não. Eu vou perder. Pera, porque o Cadris tá virado pra parede esse bobão. Não, eu já sei o que fazer. Eu vou vir aqui no lobinho dele. E vou pegar o quadro do Cadris. É só quebrar aqui. E eu venho, venho. Antes que ele não veja. Eu venho aqui e pego o meu desenho que tá rosa. Coloco no dele e troco pelo meu. E perfeito. Aí, olha. Eu escrevi aqui desenhista. Vem logo. Eu não sei desenhar. Agora eu vou mandar pra ele, pra ele chegar. Olha, ele disse que daqui dois minutos ele chega. Perfeito. Mas agora deixa eu falar pro Eldy que acabou o tempo. Olha, ele tá aqui ainda. Ô, Eldy, acabou o tempo. Você terminou de tudo o seu desenho, é? Não, eu terminei. O meu tá muito lindo. É, terminou? Deixa eu ver o seu, então. Não, não, não. O meu não. Vamos primeiro ver o seu. Ver o meu? Tá bom. Vamos ver. Vamos lá. O meu ficou muito realista. Nossa, o Eldy vai ficar impressionado com o meu desenho. Peraí, esse daqui não é o meu desenho. O que aconteceu com o meu desenho, galera? Ele tá rosa. Nossa, Cadres. Peraí, lobo não é rosa. Você falou que tem um lobo realista. Por que esse lobo tá do meu lado? O meu não era esse? Galera, o meu era aquele lobo que eu baixei na internet. Vocês viram? Cadres, desmuta. E vem ver o meu. Ai, tá bom, tá bom. Deixa eu ver os seus. Deve tá muito pior do que o meu, mesmo estando rosa. Olha só, Cadres, como o meu tá muito realista. Não, esse era o meu. Você roubou o meu desenho, Eldy. Você roubou. Não, claro que eu não roubei. Ai, que raiva, que trapaceiro. Você roubou sim, você perdeu o ponto. Não, 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 não. Você não tem prova, você não sabe. Tá até do meu lado aqui. Eu sou um desenhista muito bom. Ah, galera, ele trocou os desenhos. Que raiva dele. Mas olha, Cadres, eu vou vir aqui. Vou colocar meu pontinho de novo. Eu tô quase ganhando todas. Eu sou muito bom. Galera, ele vai vir só quando o desenhista profissional chegar. Mas agora, Eldy, o próximo é o Zundi. E nele eu vou vencer, valendo. Galera, como o desenhista profissional já tá chegando, eu vou pegar e desenhar aqui pra ajudar ele. Eu vou primeiro fazer aqui a cara do Zumbi, que ele é todo verde, né? Então eu tenho que pintar isso daqui tudo de verde. E o olho dele eu vou tá fazendo vermelho. Bem do mal mesmo, olha. Agora eu vou fazer a boca do Zumbi. Vai ser assim. Olha só que Zumbi realista. Ah, Cadres, que coisa feia é essa? É o meu desenho de Zumbi. Você gostou? Tá muito realista, né? Não, tá muito feio. Vou apagar isso aqui tudo. Não, 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 para. Meu Deus, ele se apagou ele inteiro. Ah, Cadres, eu vou começar a pintar o desenho aqui pelo cabelo. Como é que você tá fazendo isso daí? Parece que você tá pintando certinho. Ah, é uma técnica nova que eu descobri aqui pra utilizar. Técnica? Ah, não. Esses pintores, eles sabem coisas que eu não fazia nem ideia. Olha só, o cabelo tá ficando certinho. Agora eu vou fazer o olho de um Zumbi muito realista. É só você vir aqui e começar a pintar o olho dele. Meu Deus, ele consegue pintar tudo igualzinho o Zumbi mesmo. Não, olha a cor, o cabelo. Se fosse eu, ia estar ficando horrível. Cadres, agora eu vou usar a maior técnica de todas. Eu vou usar um negócio aqui no Minecraft que faz o desenho aparecer. Eu tô vendo que você pegou e recortou tudo ali em volta, num formato até de uma pessoa. Vai ao comando e assim que eu ativar, já vai aparecer o desenho completo. Ah, para, isso nem funciona. Como assim? Apareceu um Zumbi de verdade? Você nem fez nada. Agora, pra isso aqui não ficar tão feio, eu vou ativar um comando pra aparecer o cenário completo. Como assim cenário? Meu Deus do céu. Como é que você faz tudo isso daí sem desenhar nada? Ah, são truques, né? São anos de experiência. Nossa, eu tenho que descobrir como é que você faz isso. Ai, mas agora o tempo tá acabando. É melhor você entrar no espectador, senão o Eldy vai te descobrir. Beleza. Ai, perfeito, perfeito. Agora eu posso falar pro Eldy que acabou o tempo. Eldy, para de desenhar. Acabou o tempo e eu já vou ver o seu. Olha só como o meu zumbi ficou lindo. Ele tá muito bonito. O seu deve tá uma porcaria perto do meu. Nossa, que coisa mais ceia. Olha só, esse zumbi aí, ele é banguela. Ah, claro que é pra ser feio. Você já viu um zumbi bonito? Não, o meu, ele é um zumbi feio. Só que pelo menos o meu, ele é realista. Até o zumbi do Minecraft tá mais realista que esse. Vem ver aqui o meu. Ai, pode ser mentiroso. Porque o meu sim tá bom, ó. Vem ver. Peraí, como que você fez isso? Eu desenhei sozinho. Eu não precisei da ajuda de ninguém. Nossa, parece um desenho de um profissional. É sério que você fez isso, cara? Sim, é que eu aprendi num curso a desenhar, sabe? Aí eu fiz esse desenho aqui. E ó, já vou colocar aqui o meu pontinho e agora tá dois a um. Eu vou ganhar todas as outras. Não, é claro que não vai. Eu que vou ganhar. Mas agora o próximo Eldy é o do Villager. Ah, o Villager vai ser muito fácil. Vai ser fácil pra mim, isso sim. Valendo. Ah, você viu? A gente conseguiu vencer aquela. Mas a gente precisa vencer essa outra. Vamos pintar de novo? Beleza, agora eu vou começar a pintar já a cara dele. Tá bom, então eu vou te ajudar aqui a pintar de rosa. Porque um Villager realista tem que ter rosa. Não, o que você tá fazendo, Cadris? Ué, tem que ser rosa. Villager tem que ser rosa. Agora eu vou fazer um cenário aqui pra ficar bonitinho. Olha só, eu vou fazer um cenário laranja. Não, Cadris, tá ficando horrível. Você tá acabando com o meu desenho. Não, tá ficando lindo, olha só. Não, Cadris, tá ficando horrível. Deixa eu desenhar sozinho e vai fazer outra coisa. Ai, tá bom. Então, enquanto ele tá desenhando lá, Eu vou fazer algo que eu sei fazer muito bem. Que é trollar os outros. Eu vou trollar o Eld. Pra fazer o Villager, eu vou usar uma foto. Vou pegar essa foto aqui do The Rock. Um ator lá de Hollywood. E eu vou usar ele como se ele fosse um Villager. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui o nariz dele. E agora eu vou vir aqui e vou puxar o narigão do Villager. Ah, é perfeito. E a primeira coisa, galera, que eu vou fazer no desenho do Eld vai ser vir aqui nele e tá apagando o desenho inteiro. Agora é só vir aqui e dar uma ajeitada no nariz. Cadê meu desenho? Cadê meu desenho? Ele sumiu do nada. Só que, galera, eu ainda tive outra ideia de trollagem pra fazer com o desenho do Eld. Além de ter apagado ele inteiro, agora eu vou jogar água nele. Pera, o que aconteceu com o meu desenho? Ele tá molhado. Ai, não, meu desenho não tá com água. Tava ficando bom. Ei, desenhista, você terminou? Terminei sim, galera. Tá, entra no spec rapidinho que eu vou lá falar pro Eld. Que acabou o tempo. Aí, perfeito. Eu vou falar pra ele. Eld, acabou o tempo. Para de desenhar. Ah, não, não, não. O meu não tá pronto ainda. Claro que tá. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver o seu. Ah, que isso, Eld? Não era um desenho azul que era pra fazer? Era o Villager, não era água. Eu não fiz um desenho azul, Cadres. Ué, mas tá aí? Como assim você não fez? É porque ele tá molhado. Olha a raiva do Eld. Ele nem imagina que fui eu que taquei água lá. Não, tomara que o seu também esteja uma porcaria. Esteja com o meu. Tenho certeza que você não sabe desenhar. Vamos ver. Você vai ver o meu. Eu desenhei ele sozinho, de novo. Olha, você viu? Só eu desenhei isso daqui e ficou muito realista. Tem até ali o reflexo do sol, o narigão dele, tudo. O meu tava ficando desse jeito, muito bonito. Não é bonito não, porque o Villager é muito feio, né? Ah, o seu tá feio mesmo. Nem um Villager parece. Parece mais uma poça d'água. Mas, ó, Eld, essa daqui eu ganhei de novo. Porque o meu ficou muito mais parecido com o da vida real. E agora, quem ganha a última, ganha todas. Você tem sorte que meu desenho molhou. Eu não sei. Será que caiu uma goteira do céu? Agora, o último é o Creeper. E quem fizer ele mais realista, vence. Valendo. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Tá, mas agora eu preciso chamar o desenhista de novo. Eu não vou saber desenhar o Creeper. Eu vou perder. Ah, você já tá aqui? Eu já tô aqui. É pra desenhar um Creeper? Isso. Pode ir ali com a paleta de cores e vai desenhando ele que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Tá, Cadris. Eu vou começar aqui pintando pela cabeça. Ah, não, 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 não. Cadris, acabou minha tinta verde lima. Eu preciso dela pra continuar pintando. Ah, não, mas tá no início. Se você não tiver ela, já era. A gente vai perder. Cadris, eu vou continuar pintando aqui as partes que não precisam da tinta. Mas dá um jeito de conseguir ela pra mim urgente. A primeira coisa que eu vou fazer é a cabeça do Creeper. Porque eu não vou fazer o corpo dele inteiro, não. Então eu venho aqui, fazer a cabeça do Creeper e vou começar a fazer alguns pedacinhos só do corpo. Eu falei que eu não ia fazer o corpo inteiro, mas eu acabei fazendo. Então pra deixar o desenho melhor, eu vou vir aqui, faço um olho, outro olho, uma boca, assim. E agora eu vou modificar o meu Creeper assim, ó. Pra ele ficar um pouco assustador. Galera, onde que eu vou conseguir essa tinta agora? Aonde? Peraí. Eu já sei! O Eld! O Eld tem. Olha só, ele já tá pintando. Eu vou roubar a cor verde lima dele. E agora eu só vou fazer um detalhe. O que aconteceu com o meu Creeper? Parece que a tinta sumiu. Eu não consigo mais pintar de verde lima. Aí, galera, peguei, peguei todo o verde lima do desenho do Eld. Agora eu vou levar aqui e jogar pro desenhista. Aí, ele pegou. Joguei o verde lima aí pra você. Ah, agora você tem tinta. Beleza, agora finalmente eu posso terminar o desenho. Mas, ô, desenhos, enquanto você tá aí pintando, eu vou ir lá trollar o Eld de novo. Eu gosto de trollar os outros, então eu vou trollar ele enquanto você desenha. Ah, não, só sobrou a cor roxa. Eu não posso deixar cinza. Ah, eu tive que ficar assim. Isso aqui nem parece um Creeper. O que eu vou trollar o Eld agora vai ser usar esse meu pincel. E eu vou escrever uma mensagem no desenho do Eld. Nossa, olha o desenho do Eld. Eu acho que por eu ter roubado o verde lima dele, o desenho ficou roxo. Mas o que eu vou escrever no desenho do Eld vai ser Eld. Aí, agora embaixo eu escrevo feião. O Creeper é verde. Nossa, ele vai ficar muito bravo com isso. Ah, esse jogo ruim tá me chamando de feio. Mas agora, galera, eu vou pegar e vou falar aqui pro desenhista. Pra ele entrar no espectador de novo. Que aí eu falo pro Eld que acabou o tempo. O desenho dele tá muito feio. Ei, desenhista, você já terminou? Já sim, Cadres. Tá, entra aí no espectador rápido. Eu vou falar pro Eld que acabou o tempo. O desenho dele tá muito feio. É, Eld, Eld, acabou o tempo. Acabou o tempo. Para de desenhar, Eld, para. Ai, eu não terminei. Não tô nem aí, Eld. Eu vou ver aí o seu desenho já. Você falou ali, você desenhou que você é feio, Eld. Mas todo mundo sabe. Não, eu não falei nada. Você achava também que você era feio. Mas eu fui. Eu jogo, Cadres. Por que que ali atrás tem um Cooper roxo, Eld? O Cooper é verde. Até o jogo tá falando isso pra você. Eu sei, eu não sou burro. O problema é que ficou assim. Eu não sei por quê. Não, ficou assim. Você não sabe desenhar, Eld? Era só você pegar a tinta verde. Ah, tá, tá, tá. Você deve tá mais velho que o meu. Ah, é? Então vem ver aqui o meu, então. O meu tá lindo, isso sim. Não, o seu deve tá amarelo. Amarelo? Olha só como o meu ficou. O meu tá verde, da cor certinha. E ele também tá realista. Ai, que medo. Isso é um Creeper? Aparecendo um grilo. Que grilo? Grilo. É um Creeper, sim. Ele tá igualzinho um Creeper, se fosse na vida real. Mas olha, Eld, eu vou colocar o meu pontinho aqui. E eu ganhei. Eu sou muito melhor que você. Ah, isso foi justo. Ficou muito bom mesmo. O que que o desenhista tá fazendo aqui? Vai embora, vai embora. Ah, Cadres, eu vi que você ganhou. Que bom. E o pagamento pelos desenhos? Você entra no espectador? Cadres, peraí. Ele vai te ver. Entra rápido. Entra rápido. Ele é um desenhista profissional. Não, não tem desenhista nenhum. Você tá maluco. Cadres. O que que é isso? Você tava mentindo pra mim? Não, foi eu que desenhei tudo. Para, Eld. Para. Era eu, eu que desenhei. Não, o Eld descobriu tudo. Ah, Cadres. Não.